Olá! De acordo com uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de Reading na Inglaterra, em parceria com o veículo de imprensa CNN, a vitamina B6 pode auxiliar a reduzir os sintomas e também os sentimentos que causam a depressão e a ansiedade. Isso mesmo! De acordo com os pesquisadores da universidade que conduziram a pesquisa e também a pesquisa que foi publicada posteriormente na CNN em todo o planeta e amplamente divulgada, a vitamina B6 age auxiliando as pessoas na tranquilidade, dando até características de sonolência. E a partir disso, os sentimentos causadores da depressão e da ansiedade acabam diminuindo na medida em que as pessoas ficam mais tranquilas. Além disso, a vitamina B6 acaba dando mais vigor para as pessoas trabalharem no dia a dia e conseguirem viver o seu cotidiano. Por isso, devido a esses fatores, os pesquisadores, em parceria com a CNN, resolveram desenvolver esse estudo e chegaram à conclusão que sim, a vitamina B6 pode ser um parceiro para enfrentar a depressão. Gabriel Barbosa para o Giro 90.